E a mãe dela disse que não era pra levar ela pro mau caminho, viu? Maxwell, eu vou dar um chupapo na sua cara, Maxwell. Eu sou a bicha não sei. Seu Lucas, saia, saia! Saia! Vixe, moleque. Saia, saia. Vixe, bote, saia. Sai daí, pedoreca. O que foi, Hamilton Jr.? Maxwell, o que foi? Chupar um caio com um corpito. A leite dele, a leite, a leite. A leite da minha amiga. A leite cai. Leone, pra cá. Alô, cadê a leite? Alô, você tá aí. Meu Deus, uma galera vê um negócio desse. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Olha que massa, eles fizeram um corredor. Eles fizeram um corredor, hein? Aí todo mundo que passa, olha que negócio engraçado. Vamos todos com medo de passar, os caba da banda. Vai, que vai, que vai. Adoro! Não, eu tô no corredor, né, eu tô no corredor. Licença. Licença. Chupar o meu irmão, gente. Chupar o meu irmão. Gente. Gente, calma aí, pelo amor de Deus, hein. Deixa eu sair daqui, pô. Eu vou sair daqui pelado, hein. Eita, que mulherão. Tira o silicone, tira o silicone dela. Tira o silicone, tira o silicone. Tira o silicone dela, tira o silicone. Olha, eu vim. Gente, eu nunca na minha vida... Bahu! Tem uma de você lá fora. Tem uma de você lá fora? Vem da casa toda. É surpreendido! Está no hol, é a vela. Eita, é... Deixa eu passar agora? Deixa eu passar? Ah, não. Pode passar do hol. Sai do litor do mundo! Sai do litor do mundo! Não pode, não pode poder! Sai do litor do mundo! Gente do 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 do! Eita! 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 Ainda bem que eu tava sem cueca!